Deus te abençoe, renovo, renovo, renovo na alma para a sua vida, alegria, 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 alegria de Deus para você, alegria no teu viver, tudo é contigo, você é uma benção, você é uma benção de Deus. Olha, tem alegria, tem alegria na vida, você pode se alegrar por tudo, são tantas características, peculiaridades que você pode e deve se alegrar. A nossa vida está cercada delas, é só você observar a sua volta por você, olha, tomar um copo com água, uma garrafa de água. Deus te abençoe, eita coisa boa, aguinha gelada, refrescante, você pode tomar um copo com água, se refrescar com água, algo assim simples que a gente considera, acaba banalizando, mas você pode fazer. Porque você sozinho consegue fazer algo assim tão simples, mas que você consegue fazer, e você não olha para isso. Você, o seu almoço não está rejeitando a água, porque existem casos assim. Será que você quer chegar a um ponto de perder algo, alguma característica, e não, e aí depois querer valorizar e correr atrás? Não. Então, alegria por já poder fazer isso, ó. Sim, um simples poção de ar que você toma, você se movimenta com os seus próprios membros, seu organismo ali trabalhando em torno daquilo que foi ingerido. Tenha essa alegria, alegre-se, tem alegria de viver. Deus é contigo, você é uma bênção. Medite, reflita a cercaria, se inscreva no canal Renovo da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe. E vamos chegar a um milhão de inscritos até o dia 6 de maio de 2023. Vamos lá, nos ajude nessa caminhada, nessa construção. E lembre-se, Jesus está voltando. Repara-te. E lembre-se, Jesus está voltando. 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 Obrigado.